Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais um combate de Grupo D Terceira jornada da fase Grupo Mundial de Bacalhau 2019 é Pastor Pilão Street Fighter e Search Edition Zangief Este homem existe mesmo, este Pastor Pilão Vejo no YouTube, mete Pastor Pilão, vais ver o que é que acontece Contra Joker, a versão mais louca de Gorju A versão feminina do Joker, é a Joker E aqui temos uma situação curiosa, Pastor Pilão tem uma vitória Se Joker vencer por 3-0, pode ser que consiga qualificar-se em segundo lugar do grupo Porque ficam 3 com uma vitória e aí, porque se derrotaram uns aos outros Passa àquele que tiver a maior diferença entre rounds vencidos e perdidos E Joker vence por 1-0, atenção à esperança para a atleta de Marvila Foi correr, parou Alterou ali a direção, é bom, este chicote de Joker é lixado Aquilo é só espinhos Caraça, o pessoal fica todo assado É uma cadaver da escada de Joker, caraças, Pastor Pilão ainda mexe, atenção Joker pode ser perigoso, é um igual Isto complica as contas a Joker a vencer por 3-1 Obviamente não é tão bom como vencer por 3-0 Isto pode baralhar as contas a Joker Está melhor agora no ser round Joker Tem que manter aquela intensidade e certeza nos golpes Tentar atirar Pastor Pilão para fora do rim E cá está 2-1 para Joker, Pastor Pilão decide dar um mergulho Refrescar as ideias Lavar a roupa Um 3-1 para Joker talvez ainda ajude Está a vencer o trocetão, tem que ter cuidado com os ring outs Não é incomum os atletas estarem a vencer o combate em termos de energia e golpes E depois perderam por causa de um ring out Cuidado com os atos em falso e cai ele 2-2 As contas se complicam para o Joker Ainda pode passar a atleta de Marvila Fazer ali um walk até o barco Felizmente não vi o ring out ali se o Joker já estava Atenção O Joker continua a dominar a equipidade do ring out E a vencer por 3-2 o Joker não sei se é o suficiente O Sr. Telespectador consulte por baixo do vídeo na descrição o link do torneio E vai ao grupo D para ver se esta vitória chegou para o Joker se qualificar para os oitavos de final Obrigado por ter visto mais um combate Até ao próximo Bacalhau Ease now